E vamos ver como é a casa da Gisele Bundy em Miami de 27 milhões. Aqui ela estava mostrando um pouco da parte da casa dela, a parte do jardim. Aqui é a entrada da residência, uma casa muito interessante, muito bonita, cheia de telhadinhos. Aqui atrás é uma parte, acho que tem algum lago aqui atrás. Muitas casas dos Estados Unidos tem esses lagos, esses lagos grandes na parte de trás da casa. Aqui é uma área de estar externa, uma área até um pouquinho tropical. Aqui é uma área de quarto, eu achei um quarto muito simples. Aqui é uma área do banheiro, aqui é uma área da cozinha. Todas as casas estão bem simples mesmo, não tem muita decoração, não tem muita coisa. Uma cozinha também bem simples comparando com as outras que a gente já viu. Uma sala de estar também bem simples. Faltou bastante decoração aqui nessa casa, mas também está puxando um pouquinho mais a linha mais minimalista até aqui. Então também, mais ou menos, não é super minimalista, mas tem algumas lembranças minimalistas. Aqui é o outro quarto, parecido com o anterior. Aqui é um outro banheiro, também muito parecido com o anterior. Aqui é o outro lado da área externa, que tem algumas cadeiras, uma área ali de churrasqueira. Aqui é a parte de cima, aqui do outro lado da casa, tem essa área aqui como se fosse uma varandinha. Aqui é uma outra área de cozinha, que ela está aqui bem pesada. Eu não gostei dessas cores. Eu teria mantido no mesmo tom de cozinha, a branquinha, como estava do outro lado. E o piso também, nesse amarelo, ele é muito pesado também. Eu usaria um tom mais clarinho. Ou então uma madeira bem clarinha. Já esse outro lado aqui da sala, ele está bem pesado também. Todo em tons de cinza, de preto. Então eu acho que contrasta muito esse amarelo com cinza e preto. Eu teria mantido a mesma padrão de cores, a mesma paleta, que teria ficado mais bonito. Aqui é uma outra visão daquela sala. Aqui é um quarto, um quarto muito amplo. Porém, não está muito interessante no ponto de vista de decoração. Está, assim, alguns pendentes meio perdidos, que não combinam com o restante da decoração. Nossa, esse papel de parede está com muita informação. Aqui eu colocaria o espelho em toda essa área da parede. Aqui é uma área de escritório. Voltamos para aquela outra sala, que é a parte de fora. A parte de fora é incrível, né? Mas também poderia ter mais paisagismo ali nessa parte verde. Poderia ter algum banquinho. Aqui, pelo que eu entendi, é uma outra residência dela. Um apartamento. Esse apartamento já está com uma estética um pouco mais atualizada, um pouco mais contemporânea. Os sofás estão interessantes, estão bonitos. A cor das poltronas também está combinando. Por mais que não seja a mesma cor, ela está combinando, está bonita. Aqui temos a mantas, a almofadas, toda a mesma unidade de cores. Então, ficou bem interessante aqui. Acho que essa é a entrada do apartamento. Não sei se é um apartamento novo ou se não conseguiram pegar as imagens dele. Mas eu estou avaliando por meio de um vídeo que já selecionou as imagens. E aqui nesse outro apartamento tem essa outra decoração. Uma decoração um pouco mais leve, um pouco mais sutil aqui também. Uma decoração mais contemporânea. Então, tem essas diferenças das casas. Aqui uma área de suíte em um desses apartamentos. Então, temos aqui um sofá. Esse sofá, eu acho que poderia ser um modelo um pouco mais leve. Ou de um design mais interessante. Até porque a Gisele, né? Ela poderia ter investido em um móvel de maior design. De maior apelo estético. Teria ficado muito mais interessante. Mas dá para ver que ela é uma pessoa muito simples. Por meio da decoração dela. Então, talvez seja a personalidade dela. E ela não quis algo mais estético. Algo mais chamativo. Aqui tem duas mesas de apoio. O lado desse sofá. Também elas são iguais. Com o mesmo abajur. Então, ficou interessante. E aqui tem uma poltrona na frente desse sofá. Uma poltrona bem confortável também. E aqui a cama também. Com uma roupa de cama desconfortável. Aqui uma parte de banheiro. E uma área externa. Que eu não sei se é do apartamento ou do prédio. Uma academia. Também não sei se é do prédio. Ou se é dentro do apartamento. Só de jogos. Então, me conta o que você achou da casa da Gisele. Fala se você pensou que era assim. Se tinha mais luxo. Ou se você já sabia que era algo mais simples. Comenta aqui o que você achou. Inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo. Beijos. Tchau.